Vamos lá, pessoal João Marcelo, Madureira Torres, nós e esses dois cabeças brancas aqui, nos acompanhando no semanário Franks Today. Vamos lá. Salve, salve meus queridos inscritos, minhas queridas inscritas aqui do canal Terra Negra e do nosso podcast, estou aqui eu, o professor Vitor Augusto, ao meu lado aqui, o tutor, a grande referência aqui da cidade de Belo Horizonte, o professor João Marcelo Madureira Torres e hoje nós vamos trabalhar com cabelos brancos e carecas tendenciosas. E aí o professor João Marcelo, que é comumente acusado de ser um careca tendencioso, vai comentar sobre os nossos queridos e experientes, presidente e vice-presidente. Vamos conversar um pouco mais sobre o encontro de Mike Pence, vice-presidente da República do United States of America e o presidente Temer, Michel Temer, do Brasil. Vamos ler a manchete do jornal Nexo, belíssimo, fascinante jornal, que é o seguinte. Brasil e Estados Unidos na crise venezuelana, as convergências e as divergências, atualizado no dia 27 de junho, de 2018 às 18 horas e 19 minutos. Americanos falam em agir com firmeza e cogitam até mesmo ação militar, mas encontram resistência do governo brasileiro. Vamos lá, professor João Marcelo, começando aqui a nossa pauta, a nossa conversa sobre esse encontro famigerado. Faltou a capinha dele, né? Faltou. A capinha de Conde Drácula. Justamente. Pois é, bem guardadinho no caixãozinho. Bem difícil, mas... Essa foto é uma foto muito simples. Pois é, aí a visita, meu querido Vitor Augusto, vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, que finalmente aportou em terras brasileiras, depois de dar um rolé extenso pela América Latina, parece que o Brasil não é tão importante dentro da política externa do senhor Donald Trump. E isso que você colocou tem que ser muito bem trabalhado mesmo. Sim. O fato do Mike Pence, o fato de secretários de Estado também já terem vindo para a América Latina e não terem incluído o Brasil no seu passeio, na sua jornada, é algo extremamente simbólico que mostra que o governo norte-americano não identifica no Michel Temer uma representatividade tão grande em relação ao que o Brasil realmente significa. Sim. É evidente que o governo americano não reduziu o Estado brasileiro, mas sim reduziu o governo brasileiro. Então, ao não incluir o Brasil nessas rotinas aqui na América Latina, isso indica para a gente, é só um sinal de que efetivamente eles não reconhecem, não necessariamente a legitimidade. A gente não quer colocar isso para não entrar naquela seara boba de que o governo é legítimo ou não é legítimo, foi golpe ou não foi. Não é isso, mas é de que não reconhece nesse governo um governo longevo, um governo futuro e que, consequentemente, não faz muito sentido, ou pelo menos não fazia, de atribuir a esse governo tanta relevância assim. É verdade, meu querido Vitor Augusto. E na sua visita ao senhor Mike Pence, uma visita que ele fez à Brasília na terça-feira 26, com três pontos fortes na discussão, no encontro do Pence com o nosso queridíssimo Michel Temer. Os pontos em comum e pontos de desacordo com o governo brasileiro que diz respeito à gestão da crise da Venezuela, lembrando que, isso que o Vitinho colocou é muito importante, o Brasil não pode se desprezar a figura do Brasil como um grande interlocutor da América Latina, eu poderia colocar no passado, foi um grande interlocutor, mas os Estados Unidos querendo chamar o Brasil novamente para essa posição, já que o Brasil está inserido nessa questão da crise venezuelana, pois é um país que faz limite com a Venezuela, que tem acordos comerciais importantes, a Venezuela, ainda que temporariamente suspensa do Mercosul, é um membro do Mercosul e o Brasil recebendo refugiados venezuelanos, né? E num outro ponto, discutiu sua parceria na área espacial para o uso da base militar de Alcântara, meu querido Vitor Augusto. Justo. A eterna base militar de Alcântara. Nossa, pai. Isso levanta novamente todas aquelas teorias da conspiração, porque essa é uma questão discutida há muito tempo, né? Os Estados Unidos vê na base militar de Alcântara e é realmente um dos pontos mais privilegiados para o lançamento de foguetes e satélites, dada a sua posição geográfica, mas muitos indicam que a instalação de uma base militar dos Estados Unidos em solo brasileiro, especialmente na região de Alcântara, seria já os primeiros passos para um processo de militarização do espaço amazônico. Lembrando que o Maranhão, especialmente na sua porção ocidental, pertence à Amazônia Legal. É, a Sarneyland é uma grande divisão. Ela é uma grande divisão entre Amazônia e Caatinga, entre Clima 1 e Clima 5, é bem interessante a transação. E ali é realmente uma questão estratégica, está próximo do Golfão Amazônico, onde tem se revelado, a partir de pesquisas geológicas, grandes reservas de petróleo. Vale o Golfão, de acordo com o Aziz, assim que ele sabe, gastei, hein? Grande Aziz, sim, grande Aziz, sempre uma homenagem ao nosso mestre. E além da situação das crianças brasileiras, né, do óleo que nós trouxemos aí no semanário da semana passada, as crianças brasileiras detidas dos Estados Unidos juntamente aos seus pais, imigrantes sem papéis. Inclusive o governo brasileiro chegou até, eu estou deixando aqui porque a gente está ao vivo, professor João Marcelo, no Insta, tá? Se eu sou o Vitor, eu vou ali só, é, pô, o meu, minha bateria que está acabando. Ah, tá, tá ótimo. E é o seguinte, o governo brasileiro deixou, inclusive, à disposição do governo americano alguns aviões para poder fazer essa transição, para poder fazer essa deportação, professor João Marcelo, o que é muito importante. Então, o que o João colocou aqui para vocês foi o seguinte, nós temos três tópicos extremamente relevantes em relação ao encontro do vice-presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil. Então, o Mike Pence e o Michel Temer. Primeiro ponto, tá? A gestão em relação a essa questão migratória da Venezuela. E vale a pena lembrar que os venezuelanos não têm o Brasil como seu destino preferencial. Outros países latino-americanos são responsáveis por uma recepção muito mais expressiva desses imigrantes quando comparado ao Estado brasileiro em si. A Colômbia, por exemplo, recebeu quase meio milhão. A Colômbia foi impressionante já, passou para 600 mil venezuelanos, é uma coisa maluca. Segundo ponto, a questão da base de Alcântara. E, terceiro ponto, a situação dos imigrantes brasileiros sem papéis. Em relação ao problema venezuelano, que parece ter sido um dos grandes focos em relação a essa questão humanitária, nós temos uma preocupação muito grande com os venezuelanos que fogem da Venezuela em função de escassez de alimento e remédio, crise econômica e também a tensão política que opõe ao governo do presidente Nicolás Maduro e à oposição. Coloca um de frente para o outro. Pense, saiu de Brasília e foi para Manaus, onde conheceu lá efetivamente o funcionamento da política de acolhimento do governo brasileiro para esses venezuelanos. Já no campo político, Big Johnny, Estados Unidos e Brasil estão entre os países no mundo que consideram o governo do Maduro. A gente colocou isso aqui em outros semanários, na eleição da Venezuela. A ilegitimidade do governo do Maduro. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, basicamente, reconhecem essa ilegitimidade. Entretanto, eles divergem em relação a alguns pontos. Pois é, as divergências estão efetivamente em como Maduro deveria deixar o poder. Os Estados Unidos defendem ações mais enérgicas nesse sentido. Inclusive, já circula a ideia de uma possível, até quem sabe, um ato extremo, intervenção militar. Nesse sentido, os Estados Unidos declaram, dentro de uma política mais isolacionista, mais unilateralista. O Pense, por exemplo, diz que é preciso agir com mais firmeza. Veja, então já se posiciona dentro de um contexto de maior rigor. Ele também afirmou que é necessário que outros países comecem a adotar mais atitudes para isolar o regime de Maduro, como, basicamente, o regime de Maduro. E como é o chavismo, é um movimento em direção ao socialismo, a uma reforma socialista, uma revolução que tem um caráter socialista, e a própria aproximação histórica da Venezuela chavista com Cuba. E lembrando que os Estados Unidos, ao se posicionar na administração Trump, por cancelar todos os acordos feitos na administração Obama, em relação à aproximação diplomática com Cuba, isso vale também para a Venezuela. Seria estranho se os Estados Unidos pretendessem uma política de flexibilização comercial com a Venezuela. Só que, o senhor Pense e o próprio Trump, eles pensam muito ao fazer isso, pelo fato de que a Venezuela tem uma coisa que interessa muito aos Estados Unidos, que é o petróleo. Porém, como sabemos e fizemos em vários semanários, a geopolítica do petróleo anda completamente modificada. Então, nesse sentido, inclusive, a produção venezuelana, ela vem despencando. Justo. Ou seja, é um cenário muito favorável à fragilização do governo Maduro, como vem acontecendo, e a fragilização do governo Maduro interessa muito aos Estados Unidos. Porque num ciclo de ascensão de um governo de direita na Venezuela, ou governos com um DNA mais neoliberal, o processo de privatização na exploração do petróleo ganha impulso. E a Venezuela realmente não é em qualquer lugar. Depois do encontro com o Temer, pensa e disse ainda o seguinte aos jornalistas. Como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro, os Estados Unidos não serão meros observadores da situação. Os americanos defendem a adoção de medidas unilaterais contra Maduro, aí o unilateralismo presente, mais uma vez. Isso quer dizer que a Casa Branca, ela vai tomar medidas por conta própria. Ou seja, a Organização dos Estados Americanos, nós vamos rasgar, medo agora, toma medidas por conta própria, encoraja outros países da região a também tomarem, sem que essas decisões sejam discutidas em algum fórum coletivo, como a Organização dos Estados Americanos, que é o principal fórum dessas questões dentro da América. Justamente. Então, assim, o posicionamento bem firme aí do senhor Mike Pence, e o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que deixaria o cargo no mês seguinte, substituído pelo diretor da CIA, o senhor Mike Pompeu, nosso querido Vitor Augusto, gosta muito. Nossa, nós já trabalhamos demais com o Mike Pompeu. Eu estava com a trauma do Mike Pompeu. Primeiro que a gente deu a notícia do Rex Tillerson sendo demitido pelo Trump, se não me engano foi ele que foi demitido pelo Twitter. E aí demos um panorama, uma biografia do Mike Pompeu, com uma mente brilhante da CIA, e depois vem o pacote do Pompeu contra o Irã, depois vem o Pompeu na Coreia do Norte. Então, o Pompeu é um secretário de Estado muito forte no governo. É, aquilo foi pesado. As maiores sanções aplicadas na história serão aplicadas ao Irã. Então, foi o pacotão do Pompeu, né? Então, mete bronca aí, João. Olha só, a declaração que faz estremecer os caixões das ditaduras sul-americanas aqui, e principalmente sobre a influência dos Estados. E lembrando que o cara foi diretor da CIA, né? Que não teve influência na ascensão de ditaduras aqui na América do Sul. Bobagem. Na história da Venezuela e dos países sul-americanos, às vezes, os militares são o agente da mudança quando as coisas estão tão ruins e a liderança não serve ao povo. É, a fala do Tillerson foi muito pesada. Interpretar isso, né? Quer dizer, como interpretar uma frase dessa? Ou seja, retomamos aí uma ideia de uma influência unilateralista dentro do espaço latino-americano. E com todos os seus erros, não é que estamos aqui de nenhuma forma defendendo o chavismo. O chavismo naufragou, fracassou redondamente. E já dissemos aqui uma série de vezes isso. Mas o fato é que também existe um outro lado, né? Essa situação de que o próprio chavismo da Venezuela se posicionou como um dos principais elementos de oposição à política intervencionista dos Estados Unidos nos assuntos da política interna dos países latino-americanos. Bom, eis a questão. Então, posicionamento muito claro dos Estados Unidos nessa questão venezuelana. E me fale, senhor Vitor Augusto, do posicionamento brasileiro. Então, é bem interessante que essa proposta de aproximação do Estado brasileiro com o Estado americano, mas ao mesmo tempo do governo brasileiro com o governo americano, e ao mesmo tempo se tem uma separação em alguns vieses aqui, como, por exemplo, a defesa do Brasil em relação ao multilateralismo, né? Principalmente nesses tópicos que se referem a essa gestão coletiva dos assuntos de interesse internacional aqui para a América Latina. Se a gente pensar, é um contraponto ao unilateralismo proposto pelo governo Trump, as relações externas do Trump são sempre muito impositivas, são sempre muito diretas. Alguns dizem, alguns analistas internacionais gostam de criticar esse tipo de decisão como não sendo a decisão mais sábia. E aí, a postura do Brasil é que o Brasil não aceitaria sanções, de acordo com o nosso ministro das Relações Exteriores, que é o Aloysio Nunes, em relação a essas medidas que buscam castigar membros do governo venezuelano, congelando bens e impedindo viagens internacionais. Abrindo aspas para o próprio Aloysio Nunes, para nós, o tema da Venezuela está colocado onde deveria, na organização dos Estados Americanos. Nós somos contra decisões unilaterais. Então, é uma postura, em relação a essa política externa, muito mais compatível com o diálogo, muito mais interessante nas relações exteriores, quando comparada a essa política mais unilateral proposta pelo Estado americano. Já em relação aos americanos, o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, disse o seguinte, eles têm posição muito firme que não coincidem exatamente com a nossa. Por fim, avisou que o governo brasileiro vai até onde quiser ir. Isso é interessante, porque a gente remonta uma série de decisões nas últimas décadas, principalmente na última década do governo brasileiro, dos vários governos brasileiros, de uma relativa estabilidade e, principalmente, o termo que eu queria e acabei de encontrar na cabeça é a soberania brasileira. O Brasil finalmente tem, você pode falar isso com todas as palavras, necessariamente tem muita soberania sobre a sua política externa, sim. Eu acredito que essa soberania, João, ela tenha tido o seu principal, a sua principal força motriz, a sua principal centelha, lá atrás com o Celso Amorim. O Celso Amorim foi uma das figuras mais importantes nessa política externa do Brasil e que deu, garantiu muita força para essas políticas externas brasileiras em relação à soberania, inclusive, contra a própria organização dos Estados Americanos em alguns contextos, por exemplo, como a Constituição de Belo Monte. E essa colocação do Aloysio Nunes foi muito interessante e eu parabenizo muito o governo brasileiro em função dessa posição, desse posicionamento. Inclusive, historicamente, Vitor, a ideia da diplomacia brasileira foi sempre a defesa do multilateralismo. Em alguns momentos a gente fez rupturas, principalmente no período militar, mas, historicamente, a diplomacia brasileira foi sempre muito exaltada como aquela que busca o consenso diplomático, o fortalecimento das instituições multilaterais, como devem ser as regras fundamentais do direito internacional. Então, realmente, é uma posição muito interessante. E aí, o lado da Venezuela nessa história. O que dizem aí, o que diz, principalmente, o governo venezuelano? O Fundo Monetário Internacional, famigerado, FMI, o senhor Vitor Augusto tem depósitos no FMI na ordem de 25 bilhões. Justamente. afirma que a Venezuela deve fechar em 2018 com a queda, observem isso, queda, variação negativa de 15% do PIB. Só tragédia econômica. Só tragédia. Tragédia. É a palavra que eu tenho. Só manchete de jornal, tragédia econômica. Variação de 15% do PIB de um ano para outro, uma tragédia. E isso é para 2018. 2018. Você imagina se você acumular 2017, 2016, 2015, por aí vai. É uma situação impressionante no quinto ano seguido de contração. Então, cinco anos de recessão brutal com a inflação que já alcança, já é a maior do mundo, com 13.864% retó ao ano. Então, quer dizer, os caras não têm mais moeda. Não. Acabou. Então, é uma situação de fundo, de poço. O país está falido do ponto de vista econômico. Justo. As organizações de direitos humanos acusam Maduro, no Tribunal Penal Internacional, de cometer crimes contra a humanidade, ao reprimir manifestações, prender e torturar dissidentes políticos. Ou seja, DNA de governos autoritários, concentração de poder, repressão, tortura. Então, realmente, o lado obscuro desse sistema de governo que foi endurecido pelo Nicolás Maduro. E aí, o governo venezuelano, por sua vez, diz que é vítima da oposição. incapaz de vencer e que a oposição não vence as eleições. E aí, a oposição, sistematicamente, tenta aplicar um golpe de Estado. Lembrando que a oposição conseguiu aplicar um mini-golpe de Estado em 2002, contra o Chaves. O Chaves foi deposto, mas, semanas depois, retorna ao poder nos braços do povo. Com mais força ainda. É um governo que, de certa forma, tem um apoio popular. poder... E, realmente, eleições fraudulentas, manipuladas, mas não chegaram ao poder através de golpe de Estado. Então, a gente tem que saber separar essas questões, né? E, nesse sentido, as declarações, e antes que as pessoas destilem chorume aí nos comentários, não chegou mesmo por golpe de Estado. basta ver que são organizadas as eleições. Inclusive, João, a gente chegou a colocar no semanário aqui as irregularidades das eleições venezuelanas. A gente não está, em hipótese alguma, falando que as eleições foram idôneas, foram isentas de fraudes. Não, nós falamos sobre eleições na Venezuela, falamos sobre eleições na Rússia, falamos sobre problemas em relação à democracia iraniana, enfim, nós criticamos todos os países que tiveram problemas em relação às suas eleições aí. Tem que ser criticado, é um governo que merece crítico, mas é saber separar as coisas, né? É não distribuir fake news por aí, né? Porque não se trata de implantação de um governo ditatorial num aspecto do golpe de Estado. Então, uma ditadura, ela se mantém no poder, através aí sim de um processo autoritário, de concentração de poder político, de coipção de liberdade de expressão, isso tudo o governo de Maduro pode ser acusado. Então, a Venezuela está no fundo do poço. Esse é o resumo da ópera e não há um consenso no que fazer em relação a essa crise venezuelana. Temos que aguardar aí, se ouvir o Augusto cenas do próximo capítulo, quem sabe houve uma nova operação militar dos Estados Unidos na América Latina. Apesar de eu achar muito improvável, Também acho que se é um bravata absurdo. Justamente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, até porque quem falou sobre apoio a governos militares, há um golpe ditatorial ali na região, foi o Rex Tillerson que já está longe como secretário de Estado, foi demitido, foi outra parada e aí esperemos o que acontecerá com a Venezuela e os seus petrodólares. Professor João Marcelo, agora a gente sai para começar um novo quadro, inclusive a gente queria o feedback de vocês. Todas as semanas nós passamos aqui dois, três, quatro destaques um pouco maiores, mas a gente gostaria bastante de trabalhar com as outras notícias que a gente faz também, que a gente lê também. Entretanto, nós temos uma limitação aqui que é o nosso tempo de gravação, a gente tem a limitação do próprio YouTube, a gente queria muito ter mais tempo e ter programas aí que durassem cinco horas semanais para a gente ficar aqui, só que a gente dá cinquenta aulas por semana e não temos tempo para fazê-lo. Mas, pelo menos a gente queria fazer um giro de notícias bem rapidinho com vocês e ver se esse modelo é legal e se for bacana ou se não for legal, deixe aqui no comentário, me dê o seu feedback fazendo um grande favor sobre o que vocês vão achar sobre esse giro de notícias. Basicamente, só para você se manter antenado o que aconteceu de mais importante na semana, a gente vai fazer esse giro rapidinho aqui, beleza? Vamos lá, primeira notícia, professor João Marcelo, eu vou trabalhar essa notícia aqui. O Canadá aprovou a legalização do consumo recreativo da maconha. Adultos poderão portar e dividir trinta gramas, cultivar até quatro plantas em casa e fazer preparados para uso pessoal. Esses preparados devem ser bolo, brownie de maconha, essas coisas. viagem do senhor Vitrall. Isso. O país é o segundo a legalizar e o primeiro foi o Uruguai. Essa foi a notícia do blog Outras Palavras, professor João Marcelo. E lá na Espanha abre caminho para regular a eutanásia e equiparar licença paternidade. Maiores de idade com doença grave e incurável e os incapacitados graves crônicos poderão receber ajuda do sistema público para morrer caso a medida passe medida polêmica mais um país regulando questões como o aborto no caso da Argentina no caso da Irlanda agora a questão da eutanásia na Espanha essa é uma notícia do El País. E essa também vai ser uma discussão uma problemática colocada na corrida presidencial definitivamente. Talvez não a eutanásia porque o Brasil ainda está longe de refletir sobre isso se o aborto é um tabu no Brasil você imagina a eutanásia. Então aborto é tabu suicídio é tabu a gente precisa avançar muito a nossa sociedade para colocar a eutanásia como tabu a eutanásia hoje está até fora de discussão. O encontro inédito o governo russo informou ontem que pretende anunciar em breve o local e a data de um encontro inédito entre o presidente da Rússia Vladimir Putin e Donald Trump. Há pouco mais de um mês o presidente dos Estados Unidos se reuniu em Singapura com o líder norte-coreano Kim Jong-un e essa notícia foi regulada pelo Estadão. Então com certeza na semana desse encontro nós faremos um semanário especial para variar sobre o Donald Trump e o Putin. Um dos nove ministros que compõem a Suprema Corte americana o Anthony Kennedy de 81 anos anunciou ontem a sua aposentadoria. Olha só 81 anos está se aposentando. Cara que realmente usufruiu do trabalho. Justo. Caberá Donald Trump indicar um substituto que precisa ser validado pelo Senado. A expectativa é que seja nomeado um juiz de perfil conservador em comparação com o Kennedy tido como moderado. É a notícia da Folha ou seja nada que não possa ser piorado. Justamente. As questões de política interna dos Estados Unidos. Perfeito. Formada por cinco ministros a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem soltar José Dirceu condenado em segunda instância na Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Preso desde maio o ex-ministro da Casa Civil poderá aguardar em liberdade até que um dos seus recursos seja julgado pelo próprio tribunal e é a notícia do Portal Jota bem interessante o portal que problematiza essas questões políticas no Brasil. Lá vai mais uma vez o Dirceu a situação de Dirceu guarda semelhanças com a de Luiz Inácio Lula da Silva os dois petistas estão condenados em segunda instância pelos mesmos crimes e buscaram a liberdade até que os tribunais superiores julgassem seus recursos finais mas o ex-presidente não teve até aqui o mesmo destino do ex-ministro é a manchete do O Globo lembrando a situação do Lula ainda realmente é muito diferente do Dirceu a prisão mantida os direitos políticos ainda anulados e apesar da campanha está aí em vento e poupa continuando professor João Marcelo a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou constitucional o decreto do presidente Donald Trump que proíbe a entrada de imigrantes em um grupo de países específico que são os países de maioria muçulmana nos Estados Unidos o decreto restringe o acesso de pessoas vindas do Irã Líbia Síria Iêmen Somália Venezuela e Coreia do Norte e o artigo foi publicado pela Folha lembrando que esse foi uma das primeiras propostas do Donald Trump ainda quando ele se iniciou o seu cargo de presidente da república então é isto o senhor Vitor Augusto o parlamento britânico aprovou ontem um texto que havia sido apresentado em julho de 2017 pela primeira ministra Tereza May para organizar o desligamento do Reino Unido da União Europeia chamado Proceed O texto estipula o dia 29 de março de 2019 a norte na sua agenda senhor Vitor Augusto para irmos a Londres como limite para a saída do bloco essa é uma manchete do Estadão comprovando que o processo de desligamento ele tem que seguir uma série de trâmites por isso que ele ocorre em etapas inclusive com um processo de indenização financeira por parte do Reino Unido à União Europeia é um processo muito simples Justamente Quem insiste em realizar deslocamentos por transporte individual deveria ajudar a pagar a conta do coletivo Leia mais no ensaio de Rachel Biederman e Luiz Antônio Lindau da organização WRI Brasil notícia do Nexo uma reportagem bem interessante e dados possíveis plausíveis investimentos em transporte público a gasolina ficaria mais cara para baixar o preço do diesel você tendo um transporte público de qualidade faz sentido é uma proposta em relação ao planejamento urbano em como é que é quem insiste em realizar não olha atrapalhado em outubro os eleitores brasileiros escolhem também os chefes dos governos estaduais por se tratar se tratar de um federalismo os governadores tem um papel importante no poder administrativo do país o politiquês dessa semana explica o que é federalismo e como funciona o nosso modelo está aí no Nexo também importantíssimo viu o contexto aí dessa cultura política da ideia de saber votar é entender esse sistema federalista entender que o voto não só para os cargos executivos nas suas várias esferas são importantes tão quanto é importante o voto para presidente e principalmente os cargos legislativos vale muito a pena vale muito a pena inclusive o próprio politiquês politiquês é o podcast do Nexo que é fantástico é ultra didático como tudo que o Nexo faz vamos lá para a próxima o veto que proibia as mulheres de dirigir na Arábia Saudita deixou de ter feito ter efeito ontem ainda durante a madrugada as sauditas saíram às ruas de carro para comemorar o país era o único no mundo onde ainda havia esse tipo de restrição a notícia da Folha parabéns a Arábia Saudita e também fizemos um semanário sobre grande conquista justo fala lá em mulher Marina Silva jantou anteontem com Luciano Huck e o grupo agora o encontro é apenas um dos movimentos em direção a pré-candidata da rede do Alplanalto que conta com a simpatia do PPS e de setores do PSDB então a eterna candidata Marina Silva é a notícia do Nexo seu vidro Augusto justo a Petrobras a Petrobras perdeu ontem a maior ação trabalhista que já enfrentou decisão do Tribunal Superior do Trabalho por 13 votos a 12 apertada decisão determina o pagamento de 15.2 bilhões de reais a funcionários que questionaram a política de remuneração de 2007 e ainda eleva em 2 bilhões de reais por ano a folha da companhia a Petrobras vai recorrer e a notícia é do O Globo Carmen Lúcia anunciou ontem que vai arquivar o procedimento que apurava as citações a ministros do Supremo feitas em conversas entre o empresário Joesley Batista o sócio da JBS e o lobista do frigorífico Ricardo Saúde a presidente do tribunal afirmou não haver indícios de ilegalidade contra os colegas mexeira corporativismo esse senhor Vitor Augusto é a notícia do Estadão Justamente e agora para a gente finalizar os dois tópicos das queridas do Mamilos do nosso podcast de coração que é o seguinte não é doença a organização de auto saúde retirou a transexualidade da categoria de distúrbios mentais na classificação internacional de doenças a CID mas não totalmente ela foi movida para a categoria de condição relativa à saúde sexual o raciocínio é que embora as evidências agora estejam claras de que não se trata de um transtorno mental e de fato classificá-lo pode causar enorme estigma para as pessoas transgêneros ainda há necessidades significativas de cuidados de saúde que podem ser melhor atendidos se a condição for codificada na CID diz a Organização Mundial de Saúde a atualização acontece mais de 40 anos depois de a homossexualidade também ser retirada da lista muito bom é outra notícia que merece palmas para você um avanço na legislação sempre muito importante justamente então senhor Vitor Augusto nós temos aí a maré da violência olha aí mais uma Marcos Vinicius tinha 14 anos quando foi baleado a caminho da escola era isso no complexo da Maré antes de morrer disse a mãe que o tiro partiu de um blindado da polícia moradores contam que as operações ganharam uma novidade agora os policiais também disparam de helicóptero batizado de caveirão voador a morte do garoto ocorreu durante uma operação envolvendo 120 homens com 23 mandados de prisão nas mãos a incursão deixou 7 mortos nenhum dos mandados foi cumprido os outros 6 mortos eram suspeitos segundo definição da polícia Laudo aponta para que Marcos Vinicius aponta que Marcos Vinicius foi atingido pelas costas daí a notícia do Mamita é então deixamos aí o nosso semanário final eu coloquei essa notícia triste para o final então nós encerramos aí o nosso segundo semanário 18 e vamos para o próximo também extremamente importante amanhã problematizaremos a nova eleição agora do Recep Tayyip Erdogan lá na Turquia então aguardamos todos vocês amanhã também nesse mesmo bate horário nesse mesmo bate canal não deixe de conhecer o nosso programa de apoiadores o apoia.se barra terra negra deixar o seu joinha ou o seu dislike deixar no comentário aqui se você gostou do nosso giro de notícias da nossa rodada de notícias um grande abraço a todos vocês tchau tchau não deixe de se inscrever no canal um grande abraço tchau 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 tchau